Pra evitar Nossa, me toque sabe, véi Cê é louco de novo, de novo Ah, mano, não deu E fala galera do Youtube Lipão na área Sejam bem-vindos a mais um vídeo Seus malandrões e hoje, rapaz Estou aqui novamente no nosso queridíssimo Skate 3 E mano, vamos que vamos Porque hoje, hoje meus amigos Vou me divertir demais nessa pista Que tem três alvos Olha só aquilo ali no fundo, gente Tá maluco partir hoje e entrar em alguns alvos Meus amigos, só vamos, né Porque no último episódio, se eu não me engano Eu postei a pista dos Simpsons E valeu a todo mundo que tá curtindo Finalmente os servidores do Skate 3 Voltaram a funcionar depois de tantos anos E eu tô tentando voltar aqui Com a série de pouco em pouco Pelo menos eu tô tentando postar um vídeo um dia sim Um dia não, de skate Três pra vocês, beleza? E olha só a pistinha que eu achei hoje, galera Ó, igual eu falei A pista dos alvos, galera Hoje só vamos fazer então Tirar o alvo Só que gente, antes de começar aqui os desafios Eu quero ver todo mundo da gangue Deixando muitos joinhas, galera Vamos explodir o likeão Todos os nossos vídeos aqui de Skate 3 A gente tá passando dos 12, dos 15 mil likes E o feedback de vocês é muito importante Então galera, quem gosta de Skate 3 Já chega como? Deixando o likeão, beleza? E gente, aqui no meu canal Eu posto 4 vídeos novos também Por dia Então não se esqueçam de clicar aqui embaixo Nesse botãozinho vermelho Se inscrevam no canal Porque vocês precisam ir assistir todos os vídeos Ó, então faço parte da minha gangue Se inscrevam no canal E... Tcharam! Vamos nessa, gente Vai começar os desafios do... Nossa, essa aqui doeu, mano Vai começar os desafios... Do nosso esqueleto, gente Nosso personagem aqui é um esqueleto Ó, louco! Que... Mano, não sabia que a gente tinha... A gente podia entrar, velho Naquele segundo túnel, gente É um túnel duplo Ah, eu tô indo um pouco mais pro lado Ó, 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 ó Nossa, essa aqui doeu, hein, mano Imagine só O estado do meu personagem, gente Nossa senhora Que louco Fiz um invertidão Beleza Ô, louco! Tem mais um túnelzinho aqui no lado Nice E aí, pra finalizar A gente cai aqui nessa parte Naquele half gigante Ali no fundo Aquele half Vermelho e amarelo Que louco! Bom, aqui parecia que ia ser só um alvo Mas desse alvo do meio A gente vai pro outro E depois tem um outro alvo Então, basicamente, são três alvos, né, gente? Que massa Vamos de novo? Nossa, eu vou deitadão daqui a pouco, rapaziada Nossa, puxou Puxou Ih, deu ruim, deu ruim Aqui, rapaziada Eu tenho que fazer muitas tentativas Ô, louco! Foi perfeito Ah, mano Eu encaixo no primeiro Mas no segundo tá difícil Chama, fio Profissa, profissa, profissa Ah, mano Aquele segundo tá difícil Mas agora eu vou conseguir, gente Agora eu vou conseguir Passar de boinha Nossa, essa aqui doeu Mas enfim Nossa, eu pensei que ia encaixar nesse corrimão ali no fundo Eu acho que a pista Ela é formada só por esses alvos mesmo Não sei se tem alguma Alguma pista fechada Ali embaixo Depois vamos ver Ó Que isso, mano Se eu quiser eu posso ir no alvo azul Depois que eu passar desse Desse alvo laranja, gente Que massa A gente pega muita velocidade Só que eu tô caindo demais, mano Isso não pode acontecer Tem como ficar Mano Será que tem como ficar em pé É Depois que a gente sai daquele túnel Boa pergunta, hein Rapaziada Vamos jogar rapidão aqui essa pista Porque ainda hoje Quero puxar mais uma outra pista Aqui no Skate 3 Nice Nice Show de bola, pô Essa pista só tem isso Pra fazer uma pista bem simples Então provavelmente Eu vou puxar mais uma pista Nesse episódio aqui De Skate 3, beleza? Ah, moleque Vamos de novo, vamos de novo Vamos de novo Ó, naquele pico assim, ó Ah, moleque Double Reflip 360 De novo, de novo Ah, eu fiz O Under Flip Tipo, você faz um flip Só que puxa novamente Tipo, faz dois flips Tá ligado? Tipo, você faz um flip Depois, tipo Coloca o pé embaixo do Skate E puxa outro flip É o Under Flip Ó É difícil de explicar em palavras, né Como que é Mas, ó Esse daqui é um flip normal, ó Esse daqui é um... Opa, calma lá Ó, esse daqui é um flip Ó, agora Esse daqui, ó É o Under Flip Entendeu, ó Olha só Flip E esse daqui, ó É o Under Flip Você faz o flip Só que antes de completar O flip ele inverte Tá ligado? Eu acho que dá pra todo mundo Entender Nervoso, galera Nervoso Vamos tentar fazer aqui Alguns grinds Grindzinho Nossa, deu muito Ok Só alvos, galera Alvos E mais Alvos Calma Calma, mano O maluco tá caindo muito, tio Vamos deitado aqui pra Pra evitar Nossa Me toque sabe, véi Cê é louco de novo, de novo Ah, mano, não deu Velho, passei embaixo do corrimão, gente Cê é louco na boa, galera Melhor jogada de todas Na moral Melhor jogada de todas Eu fui de ponta cabeça Ali no segundo túnel, gente Aqui, ó Eu fui de ponta cabeça Pensei que não ia dar não, hein Olha Pô, show de bola, mano A parte mais louca Foi que eu tava de ponta cabeça No segundo túnel Consegui ainda Voltar ao normal E passei embaixo do corrimão, leque Tá maluco aí, mito que sabe Vai lá, esqueletão Mostra o que você sabe fazer Seja o profissão Nossa, aí Espatifou todo Ah, espatifou que sabe Ó Ó, louco, ó Cê é louco, mano Fui deitadão de ponta cabeça ainda Que massa Bom, já fiz bastante Esse segundo tubo aqui, gente Esse segundo alvo Ó, segundo alvo Show Aqui Deixa eu ver o que tem Lá pro outro lado Deixa eu ver, deixa eu ver É, são só esses alvos mesmo Provavelmente, galera Vou puxar mais uma pista Igual eu falei pra vocês Devo puxar mais uma pista Ainda nesse episódio aqui Ah, moleque Manobra top Na moral Ah, quase que eu consegui finalizar ainda Aquele flipzinho Só de leve Só de leve Meu parceiro Mas bom Pause o vídeo E deixa aqui embaixo Qual manobra que vocês acharam Mais top Mais louca Nessa pista aqui Dos alvos Beleza? Deixa aqui embaixo Eu acho que eu já sei Qual manobra que vocês acharam A mais top A mais louca de todas Então, gente Deixa aqui embaixo também Se vocês acham que eu fui profissa Nessa pista Beleza? Eu não consigo mandar muitas manobras Aqui no Skate 3 Mas eu acho que Deu pra dar aquela gastada Eu acho que fui profissa 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 Então, gente Assim que eu puxar A segunda pista de hoje Eu já volto com vocês Então Let's go Começou, gente Acabo de entrar na pista E... Meu Deus, mano Que pista que é essa? O O Encaixou pra cá Pô Ó, 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 ó 720 Naquele pique Ó, 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 ó Puxa Aê, moleque Agora faz o Underflip Aê Agora a gente encaixa no corrimão Calma lá Encaixou Beleza A gente encaixa aqui, ó Nossa Bateu o coque Mas, bom, gente Gostei bastante Já dessa pista aqui Pista com Ó, ó Virou o Skate Virou o Skate Nice Ó Virou o Skate Virou o Skate Boa Gostei, mano Pô Vamos ver O que tem aqui pro lado, gente Ó Pistinha laranja Já fiz Eu vou tentar fazer pelo menos uma vez Cada pista Então, essa pista laranja Já fiz Achei pra dar aquela Aquela gastadinha monstra Dá pra já pular daqui Dá Essa aqui é a lógica Vou chegar aqui, ó Saltitante Saltitante Nossa Ó, ó, ó Nossa Que da hora, gente Eu vou subindo Subindo, subindo Subindo E do nada Do nada Encaixo naquele corrimão Que perfeito, gente Vamos tentar ali Chegar de novo Nossa Que da hora, gente Mega rampa Com O corrimão ali, véi Nice Ó, a única coisa que falta É uma outra pista Aqui no final É pra gente Tipo, terminar mesmo A pista Saca Igual tinha lá antes Aquele Ralph gigantesco Ó, bom demais da conta Ó, tentei mandar naquele outro Ralph Naquele outro Corrimão ali Tentei fazer um grind Mas não rolou Mano, que da hora Essa 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 pista aqui Essa rampa aqui É muito louca, tchau Tentei fazer o Ó Rocket Air Mais show, gente Vamos subir essas escadas aqui Pra não ficar repetindo também Dez vezes Cada pista Vamos Vamos ir rapidão Pra dar tempo de conhecer tudo Porque a pista É bem gigante Nossa Essa aqui doeu Eu acho que lá no fundo Eu tenho que encaixar Naqueles corrimões, gente Será, será, será Rocket Air É, mas A gente acaba caindo Muito louco Muito louco Show, ó Nice, man Pô, tem até uma Essa Eu não gostei dessa pista aqui não, mano A que eu mais achei louca Foi essa pista Azul, gente A pista azul Na moral Que pista massa A gente encaixa certinho Naquele Corrimão lá do fundo Vamos ver Essa pista Verde Vamos ver Essa Topper Oxe Ah, já entendi Galera Eu acho que eu entendi Só que eu tenho que pegar Bastante velocidade Aqui Porque não tá dando Muito certo Let's go Tem um negócio Que trava Aqui, ó Que isso, mano Aí ele Então que sabe Olha Beleza Encaixou Caraca Brother Mano Passou por um fino Gente Beleza Nossa Ainda consegui, gente Ficar Ó Ó, 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 ó Mita, mita, mita Passou pro outro lado Show Vou tentar passar pro outro lado ali Rapaziada, ó Cé Louco Que da hora, gente Mano Passou por um fio De cabelo Beleza Show de bola Mano Que pista da hora Essa daqui, hein Nossa, gang Agora vocês vão precisar Comentar aí Qual das duas manobras Que foi mais top Aquela que eu mandei Na primeira pista Ou essa daqui Da segunda pista Ó, ó, ó Cê é louco Mandei um air ali Deixa eu conseguir Passar aqui pro outro lado Mané Passou raspando, gente Pensei que não ia dar não, hein Tá maluco, meu parceiro Agora é cair, mano Agora não dá pra evitar, não Tinha uma plataforma ali em cima E quase que eu bati, gente Nessa plataforma Ó, 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 ó Ah, mas eu pensei que eu tinha mitado Mas A pista Olha de novo A pista que é bem feita, gente Tipo, todas as vezes a gente consegue Jogar bonito Digamos assim A gente consegue repetir Aquelas manobras Mandar um judôzinho aqui, ó Refute Fast plant De boa Aqui do lado Tá meio bugado E aqui tem mais um corrimão Pô, eu pensei que eu tinha mandado bonito Lá, mano É só a pista mesmo Que é bem feita A gente consegue repetir Eu vou repetir Essa manobra Top De antes, ó Ó Uou Isso espatifou mesmo Mano, essa pista Verde aqui Mais louca Do que a pista azul Sem dúvida alguma E eu acho que pra finalizar Temos essa pista aqui, gente Roxa Nossa, tem um corrimão gigante aqui Vamos tentar encaixar no corrimão Tem aqui bem no meio Ah, eu não tô pegando velocidade Vou só fazer um óleo aqui Nice Agora eu vou embalar, hein Só aqui, né Ah, eu tinha que ir de lado, mano Eu tinha, na verdade, que ir de frente Eu fui de lado E acabou ferrando tudo Valezinho de quebra Aê Perfeito 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 Vou lançar até aqui o manual, ó Nice Boa finalização, mano Boa finalização Aqui nessa pistinha Ops 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 Dei aquela caidinha básica E bom, galera Aqui embaixo Só tem essa pista fechada aqui Que a gente já fez antes Muito massa Eu gosto bastante Desse tamanho de Ralph Eu gosto muito quando o Ralph É desse tamanho Acho bem massa A pista verde aqui Eu já tinha feito antes também E basicamente é isso, galera Deu pra mostrar hoje Duas pistas Em um episódio De Skate 3 Bem legal E aí, galera Qual pista que vocês acharam mais top? Essa ou aquela pista dos alvos? Eu gostei das duas Mas essa daqui Eu achei bem mais louca, hein Bem mais louca mesmo Dava pra fazer um episódio De Skate 3 Só nessa pista aqui Fácil, fácil, fácil Mas eu gosto de Mostrar duas pistas Que aí dá pra gente Jogar mais, né, rapaziada Bem mais de buenas Bem mais de buenas Aê, show de bola Então, galera Eu vou finalizar esse episódio De Skate 3 Ó, louco Ó, louco Ó, louco Então, quem quer mais vídeos Aqui de Skate 3 Já deixa aqui embaixo Muitos joinhas, galera Eu conto com vocês, hein Explode o like E se vocês são novos No meu canal Clica aqui embaixo No botãozinho vermelho, ó E não percam aí Os próximos vídeos Ok, gang? Um abração aqui Do Mano Lipão Até a próxima E fui!